O mundo aplaude Narjez Mohamadi, vencedora do Prémio Nobel da Paz deste ano. A ativista iraniana é vice-directora do Centro de Defensores dos Direitos Humanos no Irão. Antes de ser presa, pela última vez, deixou uma mensagem. O marido e o filho de Narjez Mohamadi, vencedora do Prémio Nobel da Paz deste ano. A ativista iraniana é vice-directora do Centro de Defensores dos Direitos Humanos no Irão. Antes de ser presa, pela última vez, deixou uma mensagem. O marido e o filho de Narjez Mohamadi vivem exilados em França e ficaram entusiasmados com a notícia. O marido e o filho de Narjez Mohamadi vivem exilados com a notícia. Os líderes mundiais e as organizações internacionais elogiaram a escolha do Comitê do Prémio Nobel da Paz. O Irão reagiu dizendo que a atribuição do Nobel da Paz é decisão tendenciosa e política. E aí E aí Tchau.